Olá pessoal, conforme prometido, eu vou ensinar hoje como fazer um script de envio de SMS em PHP. Vamos fazer bem rapidinho a videoaula, bem simples. Esse site que a gente está vendo aqui agora, o Torpeda, é um site que a gente desenvolveu, que eles conseguem dar torpeda para qualquer operadora, inclusive Nextel. Eu já criei um formulário HTML simples, sem estilo, que eu vou fornecer o código inteiro pronto depois de terminar a videoaula, vocês podem baixar. Então, primeiramente, antes de criar esse script, você precisa ter um gateway de SMS, um servidor, um serviço que faz o envio da SMS. No Brasil, a gente tem a 3Wing, tem a AppSolution e algumas outras. A 3Wing, na minha opinião, para o Brasil é a melhor, só que os preços deles são meio carinhos. Vamos dar uma olhada aqui nos preços deles. Se você ver aqui em comprar crédito, o SMS sai a R$0,28. A AppSolution, dependendo da quantidade de SMS, sai a R$0,03. E, na média, R$0,10. E o que eu uso, aqui no caso do Torpedaar, é uma empresa africana que é o mais barato do mundo, ninguém bate o preço deles. E eles estão cobrando R$0,0075 por envio de SMS. Então, é mais barato. Mas, nessa videoaula, como para usar um sistema em português e facilitar, a gente vai usar a 3Wing. Então, está aqui o nosso formuláriozinho. Vamos abrir ele aqui. O formulário em texto simples. Aqui a gente tem o Select com os DDDs. Agora que a gente tem o formulário, vamos trabalhar com ele. Eu vou criar um Input, Input Hidden. Com o nome de ação. E o valor de Enviar Torpeda. Para a gente poder captar isso no nosso PHP, que vai ser chamado na própria página, como a gente vê aqui no web. Vamos verificar se essa Input veio. Se tiver sido postado o valor de ação, e post a ação for igual ou igual. Enviar Torpedo. Então, a gente verificou que a pessoa deu o Submit aqui. Vamos executar o código. Recuperando o Poço. A gente extrai todas as variáveis do Poço. Vamos checar os campos. Se não tem nenhum vazio. Primeiro pelo DDD. Se tiver vazio. Vamos mostrar um erro na tela. Já que não tem como não preencher o DDD, a gente já vai deixar isso aqui pronto. E vamos voltar o formulário do jeito que ele estava, para não perder o que foi digitado. Vamos parar o script PHP. Vamos repetir o mesmo passo para avançar o número. E vamos repetir o mesmo com a mensagem propriamente dito. A mensagem não está escrito errado. Vamos deixar isso aqui. Ele é inválido. Você precisa preencher o número. Você precisa preencher o número. Feito isso, a gente fez as nossas verificações. E vamos enviar a mensagem propriamente dito. Então, aqui no 3Wing, se você ver aqui em API, você vai pegar essa URL. URL1VIPAPI é igual a. Dentro dessa URL, a gente tem algumas variáveis. OK? E-mail3Wing é igual a, nesse caso, contact.aluma.oxana.com. Senha3Wing é igual. Coloquei uma senha de teste para a gente aqui. Número celular é igual a ddd.número. OK? Então, a gente tem isso, a gente vai montar aqui a nossa URL. Onde está aqui o e-mail, a gente vai fechar. E-mail3Wing é igual a ddd.número. Vamos chamar a variável PHP, que é e-mail3Wing. 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 O e-mail3Wing. O e-mail3Wing. E-mail3Wing. a mensagem propriamente dita aqui a gente tem a URL pronta para fazer o envio vamos tratar ela usando o Corel eu não estou fazendo um check-up se o Corel está instalado ou não mas é bem fácil de fazer então vou colar aqui o que eu tenho pronto então se não tiver o Corel vai mudar a mensagem esse servidor não possui o Corel então se agrega o Corel Unit curl underline set opt a URL que a gente vai chamar que é a URL envio API vou colocar o nosso resultado aqui vou fechar o Corel vou fechar o Corel feito isso a gente tem como comparar o resultado for igual a vamos ver como que é o parâmetro ok se o resultado for igual ok vamos dizer que a mensagem foi enviada você cadastrando na 3ving você tem 10 SMS grátis para você fazer esse teste aí depois se você for mandar SMS de verdade mesmo eu recomendo você ir lá para clicar TEL que é uma empresa 10 vezes mais barata e sem comparação vamos mandar isso para o servidor opa 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 ok agora a gente tem o nosso scriptzinho é só rodar na hora certa que ela vai funcionar vamos mandar aqui para o no celular aqui voualar é jack 13 é ou ou rock ... ... ... mensagem enviada com sucesso, vamos verificar aqui o 3Rung, o 3Rung é um sistema meio descontar um crédito aqui, que significa que a mensagem realmente foi enviada e chegou aqui no meu celular, teste de envio, aí você pode fazer vários, todos os envios, os nossos envios feitos pela API, você pode usar esse código da maneira que você bem entender, aqui no torpedar a gente permite o usuário enviar, cada usuário enviar um torpedo por dia, então cada IP pode enviar um torpedo por dia, a gente controla isso com um banco de dados, mas você pode fazer da sua maneira, ajustar o layout do seu jeito, colocar um contador de caracteres como a gente tem aqui embaixo, e à medida que ele vai chegando perto do número final, muda a cor do contador, e eu vou manter o link desses arquivos usados aqui na videoaula, desse index.php hospedado, com o link na videoaula, quem quiser pode baixar, ok? Qualquer dúvida estamos aí à disposição. Um abraço e até mais.